A estoniana Maryse Meyer, dos meados Real Menor, ganha hoje em Torres Vedras a 4ª etapa da Taça de Portugal Femenina, assumindo o comando da classificação geral na categoria de elite. A corrida de 61,2 km decidiu-se ao sprint, com 11 corredoras a serem creditadas com o mesmo tempo. Uma hora, 45 minutos, 24 segundos. Maryse Meyer foi a mais rápida, relegando a campeã portuguesa Daniela Reis, Lars Valdonhorst para o 2º lugar e Soraya Silva da Bairrada para a 3ª posição. A vitória no circuito torriense permitiu a Maryse Meyer a subida ao topo da geral da taça, soma agora 115 pontos, mais 3 do que a anterior comandante, a britânica Fiona Hunter-Johnson Fusion PhilenRT, que hoje não foi além do 9º posto. A 3ª na geral é Irina Coelho, da 5 Quinas, município de Albufeira. A Taça de Portugal Femenina termina no próximo dia 27, em Viseu. Tendo em conta os pontos ainda em disputa, qualquer uma das 3 primeiras classificadas pode aspirar ao troféu final, esperando-se por isso um desfecho de competição emocionante. Finalmente foi uma vitória. Eu já tinha a vitória nas pernas, não relanzou, mas agora, afinal, eu ganhei. Eu estou muito contente. Maria Martins concluiu a corrida junior, que teve 45,9 km em 1 hora, 17 minutos 7 segundos, menos 6 segundos do que a rival mais direta, Marta Branco, dos maiados Real Norte, e menos 8 do que a 3ª classificada, Diana Fortes, do Alcobaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola. Nas juniores, a geral também está ao rubro. Marta Branco segue na frente, mas tem Maria Martins a apenas 5 pontos. A 3ª já sem possibilidade de conquistar o troféu é Diana Fortes. Agora, falta uma prova para acabar, ainda tenho a liderança por uma pouca margem, e agora vai ser a dar tudo na última prova para tentar ganhar a Taça de Portugal. Não é fácil, mas irei dar o máximo. Em Cadetes, a Taça de Portugal tem sido uma corrida interna entre duas atletas da 5 Guinness-Município de Albufeira, Daniela Campos e Joana Pereira. Hoje foi a vez de Joana Pereira triunfar. As duas corredoras somam dois triunfos que acaba por colocar as duas atletas empatadas na geral da Taça, com 170 pontos. Estou muito satisfeita por voltar a liderar. Foi um bocado duro, mas já consegui. Como é que vai ser agora daqui para a frente? Agora é continuar a treinar e tentar ganhar para a próxima. Vai ser um bocado complicado, mas voltar. A única categoria em que a Taça de Portugal está entregue é a do Masters. Elisete Souza, da 5 Guinness-Município de Albufeira, foi a melhor em Torres Vedras e tem o triunfo matematicamente assegurado. Consegui, ali na última volta, destacar-me ali um bocadinho na subida e cheguei sozinha. Foi muito bom, claro. Torre Vedras respira ciclismo e foi com satisfação que o município recebeu a 4ª prova da Taça de Portugal Feminina. É novamente um dia grande, porque isto realmente é como eu costumo dizer, Torres Vedras é terra de ciclistas e de ciclismo. E, portanto, cada uma das provas que existe, cada um dos troféus que existe, para nós é sempre uma satisfação. E vermos que, efetivamente, tudo aquilo que é ligado ao ciclismo está encrescendo. Portanto, faz parte aqui da nossa identidade como cidadãos, como região, como município.